Esse é o brega funk da ex que tu perdeu Tira aqui o MT, tamo junto É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex 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 É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas, nunca mais ele vai ter 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 Paredão da Uva Rudinick Cede Vitor Hugo Story, tamo junto É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do meu ex Brota no bailão pro desespero do meu ex Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas, nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas, nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessas, nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessas, nunca mais ele vai ter 084-99946-7771 Fama Produções